Música O avanço nuclear que a ciência nos envia Já criaram a energia através da luz solar Foguete lançado ao ar Eu já vi demais até João Paulo e Barachinha Que são os dois grandes nomes de Nazaré da Mata atualmente com certeza São primos familiares que tinham uma promessa de nunca cantar junto Porque acirrava discussão, problemas de família E eles se juntaram para fazer esse CD É uma dupla então agora E que tem um respaldo de público na região muito grande João Paulo o povo sonha Em ver nós dois se pegando O João Paulo o povo sonha Em ver nós dois se pegando Temos que tomar cuidado Que essa hora está chegando Meu nome é Manuel Carlos Mas sou conhecido por Barachinha Barachinha eu não desejo Brigar com quem me adora Barachinha Aquilo ali é João Manuel dos Santos Mas só é conhecido no mundo artístico mesmo por João Paulo Mas se o destino quer Eu lhe enfrento Qualquer hora Primeira vez que a gente está fazendo trabalho junto Ele faz parte do Maracatula É um misterioso Faz parte do Estrela Brigante Então é a primeira vez Graças a Deus que a gente está se juntando E está dando certo João eu sei que ele enfrenta Fica pesado pra mim João eu sei que ele enfrenta Fica pesado pra mim Como você me enfrentando Também acha muito ruim Poetas da Mata Norte Poetas da Mata Norte é um recorte Da produção atual de poesia oral Rimada da zona da Mata Norte pernambucana Esse projeto busca alguns resultados Um deles é local De que essa produção Ela estando junto em CDs bem gravados Ele chama atenção na região Pra artistas que estão com produção de altíssimo nível lá E que muitas vezes poderiam ser mais reconhecidos Do que são atualmente Tem também a intenção de chamar a atenção Das pessoas fora da Mata Norte No Recife, outras capitais Fora de Pernambuco Pra essa produção atual de poesia Que é tão rica Tão bem articulada musicalmente E que as pessoas não conhecem ainda Foi Nazaré onde eu me criei Aqui comecei a minha carreira Foi Nazaré onde eu me criei Aqui comecei a minha carreira Tua cultura vou mostrar agora E levanta lá fora a tua bandeira Eu represento a estrela brilhante Acho importante sua grandeza Eu represento a estrela brilhante Eu acho importante a sua grandeza Mesmo ela sendo artificial Mas tem brilho igual a da natureza Maracatu era taxado Com muita gente Com muitos criticadores Com coisa de negro E coisa de matuto Hoje São essa coisa de negro De matuto que está fazendo A gente hoje está no estúdio Viajando Representando nossa cidade E o Maracatu Dando o máximo que a gente pode Enriquecendo essa cultura A gente hoje está no estúdio 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 Obrigado.